Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos relembrar a trajetória de Shai Suede. Então, roda a vinheta! E se tornou-se conhecido ao participar da quinta temporada do reality show brasileiro Ídolos, exibido pela Record TV em 2010, em que ficou em quarto lugar. Logo após, foi chamado para protagonizar a novela teen rebelde, como Tomás. Em 2013, se tornou o VJ da MTV e apresentou seu programa, Hora do Shai. No mesmo ano, foi escalado para participar da série Milagres de Jesus, da Record, no papel de Gerson, no episódio A Cura da Mão Ressequida. Em 2014, assinou com a Rede Globo e protagonizou a primeira fase da novela das nove, Império, interpretando José Alfredo, papel que na segunda fase foi vivido pelo ator Alexandre Nero. Em 2015, foi escalado para outra novela das nove, Babilônia, no papel de Rafael, Neto de Estela, criado desde bebê por ela e Tereza como filho. A mãe dele, filha biológica de Estela, morreu no parto e o pai desapareceu. O rapaz chama ambas de mãe. Durante a novela, sofre bullying de Guto e Fred, que acreditam que ele é gay. Rafael tem uma história de amor conturbada com Laís, filha de Aderbal e Maria José, mas os dois ficam juntos no final da trama. Em 2016, protagonizou ao lado de Isabelle Drummond, a primeira fase da novela A Lei do Amor, interpretando Pedro, personagem que na segunda fase é vivido por Reinaldo Giannechini. Em 2017, repete a parceria com Isabelle, e juntos protagonizam a novela Novo Mundo, no papel de Joaquim. Jovem ator, sua vida se transforma totalmente quando ele embarca no navio rumo ao Brasil. Apaixonado por Ana, e torna-se um herói defensor de Dom Pedro, grande entusiasta da independência brasileira. Em 2018, viveu Ícaro, na novela Segundo o Sol. Filho de Luzia e Edilei, foi criado pela tia Cacau, com quem tem uma relação conflituosa. Envolve-se com a cafetina Laureta, conhece Rosa e se apaixona por ela. No mesmo ano, participou da série infantil Valentins, interpretando o cantor Rockmore. A partir de 2019, integra o elenco da novela das nove Amor de Mãe, interrompida pela pandemia, interpretando Danilo, que na verdade é Domênico, o filho desaparecido de Lourdes. E aí, qual dos personagens do Chai vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!